Escuta minha bênção, você que está passando por um momento difícil com a tua família. Nessa noite eu quero te dizer, Jesus é providência. Tu tens chorado, irmã, mas eu quero te dizer que a providência de Deus vai te alcançar. Eu quero estar orando junto com você. Nesta noite eu creio no trabalhar do Senhor. O choro pode até durar a noite, mas eu quero te dizer que a tua alegria vai chegar, o amanhecer. Vamos estar orando? Deixa teu like, ativa o sininho, fortalece esse canal, ajuda a missionária a chegar a mais pessoas. Amém, meus amores? Vamos estar orando. Senhor Deus, Pai amado e justo, nessa hora eu quero te apresentar, Deus. Deus, todos aqueles que estão precisando nesta noite, Pai, de uma grande providência, de um grande mover das tuas mãos. Pessoas que têm chorado tanto, Senhor, tanto sem saber o que fazer. Mas eu quero te apresentar porque eu sei que o Senhor tem o poder para fazer o que ninguém pode. Nesse momento, nesta noite, Pai, eu quero apresentar cada vida, cada família, cada casamento que o inimigo tem tentado destruir, Deus. A família, Senhor, foi tu quem construísse. Eu quero te apresentar os filhos. Eu quero te apresentar, nessa noite, todo aquele, Pai, que precisa de uma cura espiritual. Aquele que se encontra dentro do quarto com a depressão. Deus, a depressão é uma doença terrível, Jesus. Mas, nessa noite, eu quero te convidar, Pai, querido, amado e justo, a entrar, Pai, sobre esse quarto, tocar nessa mente, nesse coração, tirar essa tristeza profunda, Deus. Também visita esse que está com ansiedade, Senhor. Porque só sabe o que é uma depressão, ansiedade, quem já teve ou quem tem. Eu quero te apresentar, nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vai curando, vai repreendendo toda sorte de enfermidade. Toda palavra contrária, Senhor, contra essas pessoas. Quantas vezes precisa de uma ajuda, Deus. Mas aparece para criticar, Senhor, porque não sabe o que é a enfermidade. Mas, nessa noite, eu quero te apresentar encarecidamente, Jesus. Vai tocando pelo poder do teu sangue, da tua palavra, repreenda, Pai. Todo mal, Senhor. Tem pessoas que têm se trancado e chorado tanto, Jesus. Abrace essa alma, nessa noite. Abrace essa vida, Jesus. Que precisa de uma cura. Que precisa de um milagre. Que está esperando em ti, Senhor. Que não tem mais força. Que acha que tudo acabou. Jesus, nessa noite, restaure essa vida. Jesus, coloque uma gota do teu sangue. Repreenda toda sorte de enfermidade. Toda seta. Toda investida do inimigo. Nessa noite, eu te peço. Eu te peço, Pai, porque eu sei que o Senhor tem o poder para fazer. Nessa noite, Pai querido. Vai tocando. Vai tocando onde houver alguém enfermo. Onde houver alguém no leito. Onde houver alguém atrás das grade. Vai libertando, Jesus. Tu és o juiz. Tu és o advogado. Tu és o Deus que faz. Deus vai entrando. Onde ninguém pode entrar. Visita os hospitais. Dá vitória, Jesus, nessa noite. Nessa noite, eu quero te pedir quantos estão chorando no hospital, Pai. Porque a notícia não é boa. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é grande. O Senhor tem o poder de abraçar essas vidas. E nessa hora, eu quero te agradecer, Pai. Por esta oração, nesta noite. Senhor, que chegue com um cheiro suave. A tua narina, Deus. E faça, Deus, milagre nessa noite. E repreenda, Pai, essa enfermidade. Que está assolando muita gente. Essa depressão, Deus. Essa ansiedade que caia por terra. Toda essa enfermidade. Pelo poder do teu sangue. Em nome do Senhor Jesus.